Música Otum Basha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Bom, vamos dar continuidade, esclarecendo algumas coisas relacionadas ao consumo de quem manda e a espiritualidade em geral. Hoje vamos responder uma pergunta de um consulente que me perguntou quais seriam os sintomas de uma demanda. Como saber se eu estou sendo vítima de alguma demanda e tal. Lembrando que nem tudo é demanda. Às vezes você mesmo está se auto-demandando. São muitos pensamentos negativos, vibração muito baixa e você está se auto-demandando. Você mesmo está se prejudicando. Não é ninguém que está demandando contra você. Isso é para você fazer uma auto-análise. Também não podemos deixar de frisar que vivemos num mundo que a inveja é cruel. E a inveja é um certo tipo de demanda também. Aquela pessoa com ódio, com inveja, querendo tomar sua posição, querendo ser o que você é, querendo ter o seu brilho, querendo simplesmente, sabe, querer ser você. Essa é a verdade, já é um tipo de demanda, mas nem tudo é demanda, nem tudo. Mas vamos lá, tem alguns sintomas que dá para identificar muito bem, principalmente de trabalhos feitos. Quando a pessoa é totalmente extrovertida, tem uma vida normal, seus caminhos, seus planos, está tudo fluindo. Sua vida sentimental está uma beleza, sua vida familiar está uma beleza, sua vida profissional está, vai que vai, está muito bem. E aí, de repente, uff, do nada cai. Tudo começa a dar errado. Sua vida financeira começa a virar uma bagunça. Sua vida amorosa começa a ficar, só briga, só briga e nada mais. Você que era uma pessoa extrovertida, começa a ficar irritado com tudo. Não tem paciência com nada. E aí você começa a se autoanalisar. Você pensa, nossa, eu era, eu sempre tive paciência e agora eu estou sem paciência alguma. Está irritado com tudo. Não tem vontade de sair da cama. Aquele desano total. Só quer ficar na cama, não quer saber de nada. Então, meu irmão, minha irmã, procure uma ajuda espiritual. Procure um sacerdote, procure um templo, procure um terreiro. Porque, com toda certeza, você está sendo vítima de algum tipo de demanda. E aproveitando, eu vou até dar uma pequena ajuda. É um algo básico que dá para todos fazerem. Se você quiser saber se você está sendo vítima de algum tipo de demanda, alguma magia, algum feitiço, pegue um copo, né, aqui, ó, um copo. O carvão, esse carvão é de que, um churrasquinho, tal, semana. Você pega uma pedra, aqui tu com uma pedra, uma pedra pequena, mas pode pegar uma pedra maior. Coloca dentro do copo, seja de vidro transparente, coloque água. Coloque água, né, enche de água e coloca na frente da porta. Coloque na frente da porta. E aí, se o carvão estourar, você está sendo vítima de algum tipo de demanda. Você está sendo negativado, meu irmão. Esta é a verdade. Então, procure ajuda. Procure ajuda. Mas, eu vou repetir aqui mais uma vez. Nem tudo é demanda. Às vezes, é você mesmo. Então, você primeiro faça uma autoanálise. Não se deixe levar pela mudança. Não se entregue. Faça uma autoanálise. Se você era de uma tal forma, se os seus cabelos estavam assim, e começa tudo do nada a acontecer. Começa as coisas a ficar totalmente negativas. Se você era uma pessoa de bem com a vida, começa a ficar irritado com tudo. Sem paciência. Não se torna muito importante mudança de temperatura. Uma hora, você está com frio. Outra hora, você está com calor. Não quer sair da cama, mas também não consegue dormir. E quando dorme, tem pesadelos. Então, procure uma ajuda espiritual. Procure um templo, um terreiro, um sacerdote. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto. Um forte e leal abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Larueixo, eixo mojoba, eixo mojoba, coba, coba.